Os rios Maratauã e Longá, no norte do estado, trapassaram nesta semana as cotas de inundação. De acordo com o último boletim do Serviço Geológico do Brasil, em Barras, o nível do rio Maratauã, no momento, é de 4,55 metros, 35 centímetros acima da cota de inundação, que é de 4,20 metros, devendo sofrer pequena elevação de mais 2 centímetros nas próximas horas. Já o rio Longá, em Esperantina, tem cota atual de 8,05 metros, 65 acima da cota de inundação. Os dois rios na região mais ao norte, essa região é uma região que sofreu com precipitações intensas, e desde o final da semana passada, então na madrugada de sábado, o rio Maratauã entrou em cota de inundação, e o rio Longá, no sábado ainda também, na parte da tarde, ele entrou em cota de inundação também. Nesse momento, os dois ainda continuam acima da cota de inundação, e a tendência ainda é de ter uma pequena elevação no nível desses dois rios, caso a gente ainda tenha mais precipitações significativas. Pode ser que eles continuem a subir bem mais. Aqui em Teresina, o nível atual do rio Parnaíba é de 4,99 metros, 9 centímetros acima da cota de atenção. Já a cota atual do rio Poti é de 5,81 metros, nível que, segundo o CPRM, está dentro da normalidade. O rio Parnaíba sofreu uma elevação por conta de uma maior liberação da vazão, lá na barragem de Boa Esperança, que isso ocorreu desde sexta-feira passada, vem ocorrendo desde sexta-feira, e esse volume chegou aqui na capital por volta de domingo, segunda-feira. Nesse momento, a cota ainda é de atenção, ainda aqui no rio Parnaíba, com a tendência já de estabilidade do nível. O rio Poti, aqui na capital, ele está numa situação que a gente chama de normal, ainda bem abaixo da cota de atenção, apesar dele estar um pouco elevado, mas ele está abaixo da cota de atenção. Com a situação de emergência, as defesas civis municipais e do Estado têm agido para atender os desabrigados e afetados com as cheias dos rios. A grande preocupação da Secretaria Estadual de Defesa Civil, nesse momento, em função da migração do regime de chuva para a faixa norte, é com os municípios ribeiros, municípios que estão situados à margem do Parnaíba, do Poti, do Longar, do Maratoã, do Piracuruca e mesmo a planície litorânea. Por que a atenção nessa área? Porque essa área, além de ser uma área muito baixa, ela é historicamente vulnerável às variações das cheias dos rios. Então, todos os anos, reiteradamente, nós temos populações impactadas. Tanto que o governo do Estado determinou que a Secretaria de Estado da Defesa Civil dê total assistência à rede de secretarias municipais ou de defesa civil ou de assistência social que estão envolvidos na assistência direta às populações vulneráveis. O diretor de Prevenção e Mitigação também alerta a população para que fique atenta ao nível das águas e que acione a defesa civil em caso de emergência. Um fator inovador que foi desenvolvido esse ano foi o projeto Defesa Civil Prepara, onde a defesa civil foi para várias áreas de risco, o Pedro Bausi na região sudeste, o Satélite na leste, o Puti Velho na norte e o Parque Rodoviário e Vila da Paz na sul, para capacitar essas populações na percepção de risco. É aquele entendimento da população sobre uma situação de risco e como fazer diante de uma situação de crise ou emergencial. Então essas populações atuam como focais, ou seja, elas repassam informações para a defesa civil para facilitar, por exemplo, um auxílio emergencial em alguma situação de calamidade.